E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e esse é mais um vídeo polêmico, hein? Olha aí! Aplaudido, sósia de Belchior, traz sorrisos para velório de cantor e compositor. Palmas interrompem o zoom-zum-zum em torno do corpo de Belchior. Pessoas sorriem para o recém-chegado, um sujeito de baixa estatura, mais osso do que pele, cabelos de sobra nas laterais e ausente no topo da cabeça. Tem um bigode preto, expressos pendurado, no nariz comprido. Trata-se de José Edson de Carvalho, de 63 anos de idade, mas chama-o de Belchior, que ele não se importa, até gosta. Ambulante, ele mora na comunidade próxima ao Centro Cultural Dragão do Mar, na Praia de Iracema, em Fortaleza. À noite ele vende cerveja, água e refrigerante nas proximidades do espaço. Ganhou um apelido de funcionário do próprio centro e adotou para si. Abre aspas, pode até me chamar de Bel, todos me chamam assim, fecha aspas. Diz ele, muito orgulhoso. Já nas ruas, ele diz ser abordado constantemente para fotos. Abre aspas, ontem posei para umas 50 fotografias, fecha aspas. Ele avalia. E ainda brinca que se alguém trouxer um violão, ele ainda se arrisca a cantar alguma canção. Do Belchior, a favorita dele é apenas um rapaz latino-americano, lançada no disco Alucinação, de 1976. A fama do sósia de Belchior é grande. Na área aberta do Centro Cultural Dragão do Mar, José Edson deu entrevista e posou para fotos. Abre aspas, vim me despedir dele uma última vez, fecha aspas. Contou e ainda fez revelação. Tiramos algumas fotos, eu e Belchior, mas nunca tive alguma comigo. Revelou ele, muito triste pela perda do amigo, o corpo de Belchior. Será velado até as 7 horas, a partir desse horário, no mesmo Centro Cultural e será realizada uma missa em homenagem ao músico. O corpo então será levado para o cemitério Parque da Paz e enterrado às 9 horas da manhã. Olha aí, galerinha, mais uma notícia polêmica para vocês. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.